o pessoal tudo bem com vocês eu espero muitíssimo que sim comigo estou muito bem estou ótimo e com muita satisfação que eu venho aqui fazer mais um passo a passo para vocês para decorar o jardim para fazer bicho que eu sei que é o que vocês mais gostam tá certo mas antes de começar o passo a passo peço a vocês encarecidamente que se inscreva no nosso canal e ativem o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos que virão tá bom deixe um joinha agora no início do vídeo e agora vamos para o passo a passo tá bom então para esse projeto vamos precisar de uma garrafa dessa aqui ó uma garrafa plástica essa aqui é garrafa de amaciante pedaços de papel de revista a gente vai fazer qualquer coisa quatro pedaços de cano certo pode ser cano cabo de vassoura vocês escolhem aqui nós temos é trinta e três centímetros certo para cada cano e aqui nós temos setenta e nove centímetros que eu já tenho medido antes que é o pescoço da da do nosso animal tá bom aí vamos fazer aqui o seguinte vamos cortar aqui ó abri e encher aqui dentro de papel então fica assim ó certo aí vamos colocar aqui o cano onde vai ser a cabeça tudo que está do mal e prender com fita o pessoal fica assim aí para fazer aqui as corcovas do camelo vou usar esses copos aqui ó copo descartável certo aí eu vou só prender aqui pessoal temos aqui nata de cimento tá bom aqui é só cimento água e cola e aqui temos essa atadura mas pode ser qualquer tecido que você tem em casa porque no momento eu tinha só isso aqui tá bom eu vou misturar tudo isso aqui e volto para a gente começar a envolver tudo aqui no nosso caminho E aí E aí pronto pessoal fica assim agora vamos esperar até amanhã às 24 horas para agendar o preenchimento tá bom até amanhã o pessoal o caminho já secou certo tá aqui aí eu cortei aqui o pedaço de isopor para a gente dar volume aqui na barriga ali e vou começar a envolver com um barbante o que você tiver em casa arango também serve o pessoal já coloquei agora vou virar aqui vamos preencher essa parte aqui tá bom vamos aqui um de ser e essa massa aqui é massa de modelar que temos aqui no canal de um antecimento para uma de areia eu vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo certo e vamos lá e aí o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó pessoal, a massa que vamos usar essa daqui ó, de um adecimento pra uma de areia, já temos aqui a receita aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar o link no card e na descrição desse vídeo também no primeiro comentário. Então vamos começar aqui a modelar, ok? Vamos começar por aqui. Tchau. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ó pessoal, aqui tem um pedaço de tecido que eu envolvi com natinha de cimento. Aí vai ser o rabinho do camilo, certo? Colocar aqui atrás, ó. Colocar aqui na coxa e colocar aqui. Aí com um pouquinho de massa eu vou chumbar. E agora vamos esperar por 24 horas na sombra pra gente lixar e já pintar, tá bom? Até amanhã. Ó pessoal, agora vamos pintar, tá bom? Aqui é os acessórios, aqui o vasinho que nós fizemos no último vídeo agora, que é um dos últimos vídeos, né? Que é o da Joaninha, aquele vasinho que a gente fez de meia. Já pintei dele de laranja com dourado. Aí vamos colocar esse cordão aqui também. Punho de rede. E esse couro. Só pra gente colocar aqui pra dar um destaque. Aí aqui eu fiz essa tinta com... Tinta branca pra aparelho. Aí coloquei pigmento amarelo e marrom. Tem da tinta branca, certo? E deu uma cor... É desejada. Mas vocês procurem uma foto. E se baseiem por uma foto, tá bom? Tá bom? Tinta branca pra aparelho. Tinta branca pra aparelho. Tinta branca pra aparelho. Olá pessoal, finalizamos assim o nosso camelo Para você estar decorando o seu jardim Então desde já espero que vocês tenham gostado do passo a passo Quem já gostou e ficou até agora Aproveita e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda E ativem o sininho para novas notificações e você ser avisado Tá bom? Deixa seu joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês E convida os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no canal New Art com Amor Que brevemente viemos com muita novidade por aí Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe E até o próximo vídeo se Deus quiser Beijo